Vamos falar, o Eba Patrícia Kozlinski, GNT, Passion, um homem da moda pra ser lembrado. Alexandre Herskovitch, esse cara é múltiplo, né? E é incrível, cada dia surpreende, a gente que acompanha o backstage dos desfiles dele, então fica sempre surpreso, ele é todo sério, metódico, mas consegue ser extremamente criativo, essa explosão, assim. Fantástico, e é assim, ele se renova, cada trabalho novo ele se renova, é impressionante, né? É impressionante, no feminino e no masculino, mas assim, particularmente no feminino, pra mim ele se renova sempre, acho ele incrível, incrível. E agora na Zumbi, foi excepcional, sensacional. A coleção masculina foi um escândalo, um escândalo, um escândalo. Obrigado, meu amor. Valeu, beijo, sucesso!